Obrigada Igor, entendi isso já Lá vem os edits Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que merda hein Todo dia tem uma merda Olha lá Ai, essas zoeiras já foram melhores Cara, vão acabar com geras, cara Meu Deus, cara Ai, como é frustrante fazer geras, cara Olha lá Olha lá Ela já vai direto, eu tô rindo Olha lá Olha lá Tá diabo Tá diabo Ué JGP com pesado Gente, fazendo mó geras Os caras só querem dar tiro, irmão Matei dois Matei três Bora 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 Bora